Se custa a sua paz, é caro demais. Autor anônimo. E eu aproveito essa frase para te perguntar, será que algo tem roubado a tua paz? Será que isso vale a pena realmente brigar por isso? E quando você percebe no seu trabalho, você não tem paz e você está brigando por algo que talvez não valha a pena. No seu relacionamento, brigas, discussões, algo tirando a sua paz, será que você precisa disso? No momento que você poderia, na sua vida, estar focado em crescimento, você está olhando para aquilo que está ruim. Então, é opção sua, é decisão sua. Não é a sua situação que determina a tua vida, mas é o que você faz diante dessa situação. Então, para nesse momento, olha para aquilo que tem roubado a tua paz, tira o foco disso, não vale a pena. Foca no que é positivo, foca nos seus sonhos, nos seus objetivos. E aí sim, você passa a andar em direção a uma nova vida. Você está pronto? Tome essa decisão, então. Tira aquilo que rouba a tua paz e foca nos seus sonhos e objetivos.